Galera, hoje no Ubertec, olha só quem tá aqui comigo nesse clima meio macabro né que a gente tá, vamos fazer o sinal da clima aqui, tô louco, nós viemos contar histórias de terror hoje, é hoje, galera, eu tô aqui com a Cime, que é, cara, sempre foi uma grande vontade minha conhecer você, porque eu acompanho seu conteúdo há muito tempo, a minha galera aqui também, o pessoal com certeza vai gostar de ver esse vídeo, todo mundo te conhece, quem gosta de tecnologia, quem gosta de tecnologia te conhece com certeza e hoje a gente vai fazer aqui um podcast, vamos falar de qual assunto a gente pode falar, sabe o que? Experiências macabras, não precisa ser macabra não, mas experiências da nossa vida de criador de conteúdo, de youtuber né? Ah, uma das coisas que muitas pessoas me perguntam nos meus vídeos é se eu não tenho de vergonha de gravar fora, porque vira e mexe você consegue ver que as pessoas elas ficam em volta gravando, tirando foto e para do lado, essas coisas, mas a gente acaba acostumando, eu acho que você também, quando começou o YouTube tinha aquela um pouco de vergonha de mexer com câmera e tudo mais? Eu tenho até hoje Você tem até hoje? Até hoje Mas tá aí, ó, fazendo até um podcast É, mas é que a situação aqui, né? Eu tô com uma pessoa do meu lado que assim, eu tenho que me esforçar Não, mas não aparenta nos seus vídeos, olha, vídeo super profissional, mas lá também a gente desencana porque é a vida, né? Tem que fazer, tem que fazer e vamos que vamos É, exatamente, me fala Cimi, você que assim, por essas andanças suas, qual foi a situação mais complicada assim pra você de, na hora de, ou engraçada, pode ser engraçada Mas tem que ser tech ou não precisa ser tech? Não, não precisa ser tech não, situação da vida mesmo Situação da vida, olha gente, situação da vida é coisa que mais acontece comigo Eu vou contar, talvez... Será que você tem um imã que atrai essas coisas? Não, eu acho que sim, porque eu falo, eu sou desastrada por natureza, mas sempre acontecem umas situações assim que eu acho que só acontece comigo Ah, é? Então, uma vez, um rapaz, ele foi entregar as mudanças na minha casa, que eu praticamente mudo todo ano na China E aí ele acabou quebrando a porta de um box de vidro que eu tinha no banheiro, que era um banheiro bem tecnológico assim Que tinha caixinha de som, podia ter telefone, era muito mal É igual o banheiro da minha casa Ah, é? Então, e aquele vidro você não consegue encontrar pra comprar separado E aí ele pegou e derrubou Mas em vez ele falou assim, ai, desculpa, né? Não foi minha intenção, né? Que eu derrupei assim, foi sem querer e tudo Ele falou assim, olha, não foi minha culpa E, tipo, meio que ficou por isso O negócio, tipo assim, a culpa foi do negócio É, aí, o problema não foi nem esse O problema foi, tipo assim, depois ele começou a falar assim Ah, mas não tem problema porque você é rica e você consegue pagar Aí eu já fiquei enfesada, porque eu falei assim, olha, eu não ia cobrar do rapaz Mas aí ele começou a falar desse jeito comigo Eu falei assim, poxa, pelo menos pedisse desculpa, né? E tudo bem, morre aqui Porque se ele pedisse desculpas pra você, olha, desculpa, aconteceu um acidente Você não ia chegar pra ele, ah, não, você vai ter que pagar Não, aí o que eu falei pra ele, ele falou assim, ó, tá bom, você não precisa pagar o vidro, né? Só que aí ele ficou discutindo lá um bom tempo comigo E aí ele pegou e falou assim, ó, você vai ter que pagar o estacionamento Aí eu falei assim, eu não vou pagar o estacionamento Porque você não está querendo ir embora da minha casa E eu já falei que você não precisa pagar o vidro E eu não vou pagar Aí ele falou assim, não, porque você tem que pagar, você tem que pagar No fim das contas, eu chamei a polícia Eu falei assim, olha, esse rapaz aqui Ah, você chegou a chamar Chamei Eu falei assim, esse rapaz não quer sair da minha casa Eu já falei pra ele que ele não precisa nem pagar a despesa que ele deu e tudo mais Aí a gente foi pra polícia E aí começou O policial sempre tenta puxar pro lado mais fraco, né? Então ele começou, olha, né? Entende que ele é trabalhador, né? E você é uma pessoa mais sensata, né? Dá essa chance Eu falei assim, nossa Eu já estou dando a chance pra ele Não briguei com ele por causa do vidro Não estou cobrando o negócio do vidro Mas eu acho injusto ele não querer sair da minha casa E ainda tem que pagar o estacionamento Porque acho que se passa uns 20 minutos lá dentro do prédio Não cobra Tá, mas espera aí Pelo que eu estou entendendo Você está falando assim O policial que você falou que ele ficou sempre do lado mais fraco Nesse caso, o lado mais fraco era o cara É, do lado mais fraco Cara E aí ele estava tentando fazer eu abrir mão Aí ele, não, então porque Ai, chinês é teimoso, não sei o que Aí eu já estava meio brava Porque o cara estava toda hora Ai, você é rico, você é rico E você pode pagar E eu sou pobre, não sei o que Aí eu falei assim Sou brava, mas, quer dizer Só não sou boba, né? Aí eu falei pra ele assim Ah, então eu também sou chinesa agora Eu não vou sair daqui Enquanto a gente vai resolver isso Aí o policial falou assim Não, tem que resolver entre vocês dois, né? Vamos embora Todo mundo cansado Eu só estava dando uma de bolsinha Querendo fazer a conciliação É, conciliação Ele não queria ter que levar todo mundo pra delegacia É Não, a gente já estava na delegacia Ah, já estava Já estava Porque ele não queria sair da minha casa Nossa Eu falei, meu Deus E não era tipo assim Um preço absurdo, sabe? Eu ainda paguei todo o transporte, né? Porque muita gente Nesse tipo de situação Ia falar pra empresa, né? Ah, sim Eu vou pagar Vou pagar, sei lá, tantos por cento Não quero saber Que vocês não fizeram serviço direito Paguei tudo direitinho Mas ele não queria sair da minha casa Eu falei, meu Deus do céu Pra ele? Só chamando a polícia Esse foi um dos casos Fui parar na polícia Nossa, mas que... Por isso que está essa iluminação Meio bizarra aqui, gente É por causa dessa... Isso é meio macabra Eu vou contar uma pra você O que aconteceu comigo Porque eu não estava contando Pra você antes, né? Eu sempre trabalhei com cães Com cachorros Uma creche de cães, né? E uma vez eu contratei um rapaz Que esse rapaz Não esteja assistindo esse vídeo, viu? Pelo amor de Deus Que esses caras apareciam Eu não durmo nunca mais na minha vida E o rapaz mexeu com uns negócios lá Deles lá Que eu, assim Tanto faz Não tanto fez Eu quero que o cara vá trabalhar E eu precisava de alguém Pra ir morar no local Ah Assim, resumindo Em cinco dias Eu tive que mandar esse cara embora Mas o motivo pelo qual Eu tive que mandar esse cara embora Tem tudo a ver com essa iluminação Aqui Bem macabra Bem macabra Eu recebo uma ligação De uma cliente Dizendo o seguinte Olha Tá tudo bem Aí eu falei Tá, tá tudo bem Porque ela Não, é que eu Assim, eu durmo cedo Mas eu acordei Agora era umas nove e pouco da noite Eu acordei agora Assim, desesperada Tive um pesadelo Que o Teco O cachorro dela Tava lá na porta Do estabelecimento Tentando pular pra dentro Ele tava do lado de fora Tentando entrar Como se ele tivesse saído Da creche Caramba E aí eu falei Não, pode ficar tranquilo Tá tudo bem Olhei nas câmeras Olhei, não vi nada Falei, não, acabei de olhar Que ele tá lá deitadinho Tá dormindo e tal Fica tranquilo Mandei a foto pra ela Eu não abria Eu não abro a câmera Não abria na época Pros clientes Porque tinha cliente Que me ligava de madrugada Pra falar que o cachorro Tava dormindo na cama Do outro cachorro Ah, meu cachorro tá dormindo Na cama do outro cachorro Eu não quero Quero que ele durma na dele Eu cortei Não deixei mais Ninguém E aí Esse cara Tava lá, né Cuidando dos cachorros Sem contratado Eu, como moro perto Peguei o carro Falei pra minha esposa Eu fiquei meio assim Com essa ligação Meio nada a ver Assim Vou lá ver, né Quando eu passei na frente É, dois andares Você entrava pela garagem Subia uma escadinha Saia no quintal E aí tinha um andar de cima Porque era um sobrado O cara não tava Todo de branco Com um chapéu branco Uma roupa branca Toda branca lá Sentado na janela Com as pernas pra fora Olhando pro nada Gente Aí eu parei o carro E eu fiquei olhando E ele não se mexia Assim, olhando pro nada Como se você estivesse Em transe Assim É, é Aí eu falei Cara, eu vou entrar lá Morrendo de medo Porque eu não gosto Essas coisas não Aí entrei Aí entrei Quando eu subi Subi a primeira escada E abri a porta Na recepção Ele tava descendo a escada Mas descendo a escada Não andando como uma pessoa comum Ele tava descendo a escada Como um morto vivo E aí Enfim Eu não vou contar toda a história Porque eu sei que muita gente Não vai acreditar E também quem acredita Não vai conseguir dormir Então assim No fim Esse cara começou a falar Uns absurdos pra mim Não Que a minha mãe veio aqui E você não quis atender ela Você destratou a minha mãe E que não sei o que Eu não tinha nem aparecido Lá naquele dia Eu falei Mas eu nem vim aqui hoje Como que a sua mãe Não Que não sei o que Que a minha mãe falou Depois eu descobri Que a mãe do cara Eu já nem viva Mas era Gente Meu Um negócio Será que tinha baixado Baixou Meu Deus Baixou o negócio nele Aí ele saiu lá Eu falei Eu não sabia o que fazer Já de noite Ele andava passando As mãos As mãos na parede E falava assim Eu tô fazendo isso Pra te proteger Meu Deus Aí teve uma hora Que eu tive que chegar pra ele E falei assim Cara Pega Eu falei Ou eu tenho a coragem De enfrentar Ou eu vou me borrar Todo aqui Aí eu cheguei pra ele E falei assim Cara Pega essas coisas E vai embora Aí parece que ele voltou Ah não Você falou Enquanto ele tava ali Ele traz É Eu falei Pega essas coisas E vai embora Aí parece que ele voltou Assim Ele Que? Pega essas coisas E vai embora Não Mas por que você tá falando Assim comigo Eu falei Cara Você viu Que você acabou de me falar Que eu destratei a sua mãe Eu nem sei o que é sua mãe Mas como você sabe Claro que você não sabe Quem é minha mãe Você nunca viu minha mãe Eu não vejo a minha mãe há anos Aí eu falei Nossa Vai embora Vai embora Vai embora Enfim O cara foi embora Brigou comigo Queria brigar E tal Ele foi embora no dia seguinte Porque aí eu fui embora Larguei ele lá Passei a noite inteira Olhando as câmeras E aí ele foi embora No dia seguinte de manhã Eu passei lá Falei Tchau Sobe daqui Não aparece mais aqui Não Então isso que eu ia te perguntar Inclusive Ele trabalhava numa rua aqui Ah meu Deus do céu E o meu estabelecimento É duas ruas lá pra cima Então eu morro de medo Até hoje Deve aparecer na sua frente Ai Faz uns quatro anos já Não Sete anos Sete anos Então mas Como é que você sabia Se você podia falar Com a pessoa ou não Porque acho que tem Certa situação Que você não sabe Se você pode Você tá com o demônio Na sua frente Você pensa assim Ou eu falo com esse cara Ou eu saio correndo E ele vem atrás de mim E me mata Porque O meu medo O meu grande medo A única coisa que eu pensava Naquele momento Era o que esse cara Vai fazer com os cachorros Ah É verdade né É E aí Por isso eu preferi Não ficar lá Eu fui embora Porque eu tava realmente Com medo dele Mas eu já fui embora Assim com o celular Ligado no sistema de segurança E fiquei a noite inteira Assim Fiquei até o outro dia Sem dormir Olhando Nas câmeras Pra ver se ele descia a escada E ele ficou lá no quarto Ainda bem né Nossa senhora Que situação Essa foi a coisa mais bizarra E de conteúdo De conteúdo Teve alguma situação maluca Assim Deixa eu pensar Assim Que agora É difícil assim Quando você tá assim No dia a dia normal Assim Você Vem um monte de coisa Assim Mas Agora na cabeça De situações Assim Ah Eu sou uma pessoa Muito ruim pra comer Ah é E eu não sei disfarçar Muito bem Ah Aí Teve uma viagem Que a gente foi convidado Só nós dois A minha sorte Que todas as comidas Eram maravilhosas Porque Eu falo pro Diego Muitas vezes Quando a gente vai É gravar Eu sempre falo pro Diego Espremenda primeiro Por favor Se você achar Que eu consigo comer Aí eu como Vai não fazer desfeita também E o Diego sabe Escolher assim pra você Sabe Que a gente tem um paladar Meio parecido Só que ele come mais coisas Aí geralmente Quando a gente tá Nessas situações É sempre assim Aí ele fala assim Não Esse aqui você pode comer Vai Aí eu vou lá e como Aí você Ah esse aqui você não vai gostar muito Aí às vezes Quando a pessoa oferece muito Eu pego só um pouquinho Assim que é Que você fala É pra experimentar E aí vai Mas eu não consigo disfarçar Eu sou uma pessoa assim Que Acho que é muito transparente Nessas coisas Ah acho que é por isso O povo gosta de você Né assim mesmo É bem transparente Eu espero que seja É bem transparente É bem legal Agora Mas por que que você acha Que é assim Com comida Ah porque eu sempre fui assim Desde pequena Eu Não comia coisa verde Acho que a única coisa Que eu comia assim Mais era brócolis Mas não comem mais Não então Aí eu fui pra China E aprendi a comer Porque lá eles fazem Muitos vegetais assim Saborosos Eles conseguem É Eles usam acho que Muito óleo E o fogo muito alto E aí consegue penetrar Assim o sabor Na comida Eu já imaginava o contrário Eu falei Meu acho que lá na China Todo mundo tem airfryer Você só faz tudo na airfryer Não Lá é muito oleoso E é engraçado Porque eles não gostam De comida frita Assim sabe Que nem coxinha Essas coisas Que eles falam Ai você coloca Submerso no óleo Mas quando eles cozinham Eles usam muito óleo Só que como eles usam Muito fogo alto Assim dá um sabor Assim delicioso Na comida Ah que legal É Tem que ir lá Um dia Você tava falando Eu tenho que ir mesmo A gente vai Eu vou falar com os meninos Lá pra gente Organizar alguma coisa Uma caravana É uma caravana Vamos Vamos pra China A China cara É uma coisa absurda Assim eu tava conversando Com a Simi antes Que há três anos atrás Eu participei da Eletrolar Show Inclusive você tá expondo lá Sim Vamos fazer um convite pessoal É se vocês puderem lá Vão me visitar Eu tô no Raul C 360C Eu vou tá lá amanhã O dia inteiro Até as nove horas da noite Se vocês quiserem Aparece lá E que feira enorme Que tá né Nossa Muito interessante Tem muitas coisas legais Eu tava até perguntando pra ele O que ele já tinha comprado Porque tem muito expositor Principalmente na parte chinesa Que eles não levam Os produtos embora Então eu já fiz Uma parceria ali Uma parceria não Uma compra né De uma fechadura eletrônica Ah Fechadura eletrônica Eu falei Liguei pra minha mãe Mãe Aí no prédio pode mudar Ela pode mudar o que? A fechadura Ah mas eu não quero isso não Eu falei Nossa mas depois que ela usar Depois que ela usar Ela não vai conseguir mais ficar sem Porque é tão prático Meu Ó eu ando aqui no carro Cadê? Deve tá ali na frente Mas com molho de chaves Ah não É muita chave É coisa do estúdio Eu quero mudar todas as portas do estúdio Não aguento mais Ficar andando com chave no bolso Rasga a calça Não E eu sou uma pessoa Extremamente esquecida Eu e o Diego A gente sempre via Trangado pra fora sabe Porque na China também Tinha muitas dessas portas Que você sai Ela bate e tranca Ah Ela saia jogar lixo No lixo fora Voltava Putz Esqueci a chave lá dentro Faz como? Era uma complicação Eu falei assim Não Todo lugar que eu vou Agora eu troco A fechadura por eletrônica Aí agora aqui na casa da minha mãe Eu falei pra ela Não vou trocar Ela Ah e se eu esquecer A senha Eu falei Não mãe Essa aqui tem câmera Reconhecimento facial É bem melhor Ela falou assim Ah então faz o que você quiser Você tem aquela telinha de dentro Né? Então Isso aí eu convenci minha esposa Por uma dessas Que eu falei assim Não a gente põe aqui Aí a Larissa consegue apertar o botãozinho Ela vê quem tá do lado de fora Sim É bem prática É bem legal isso aí Bem legal mesmo E ô Cime Só mudando um pouco do assunto A gente já tá chegando quase no destino Ah sim Sabe o que eu queria perguntar pra você? Porque ainda eu percebo Que muita gente aqui no Brasil Ainda tem aquela sensação de que Ah é produto da China Sabe? É o produto da China é bom É muito bom Mas assim Você ainda sente que tem isso? Deixa eu só arrumar aqui Colocar um carregador aqui Pra gente não ficar sem a bateria no meu celular Ele tá apagando né? É Tá cada vez ficando mais Sim Quando tá se mandando Aqui ó Pronto Foi Agora acho que vai Foi Então A diferença na verdade é Quem vai buscar os produtos Porque assim Na China tem produto muito bom E muito caro também Tem uns produtos assim Que não tem como trazer pro Brasil Assim porque o preço chega muito alto Aí o que acontece A maioria dos compradores que vão pra China Eles não vão procurando o produto pelas funções Eles vão procurando o produto pelo preço Eu preciso sei lá De um secador de cabelo até 5 dólares Aí eu preciso de uma air fryer até 11 dólares E assim Quando a gente vai participar das feiras Eu com essa minha cara de brasileira Eu chego lá assim E o pessoal acha que eu sou do Japão Então assim O pessoal mostra né Os top de linha e tudo mais Aí só que no crachá vem escrito Brasil Quando eles notam que é do Brasil Eles falam Ah esse aqui não vai vender no Brasil Porque Por causa do preço Por causa da taxa Eles sabem que a taxa é muito alta Aí eles sempre acabam mostrando um produto mais barato E é infelizmente isso que vende no Brasil Então assim A gente conhece gente Que vai pra Aí eu vou Eu falo ou não falo? Não Pensa bem se pode falar né Senão depois aí Vai dar ruim até pra mim Então tá bom Existe uma marca X Que vende um aspiradorzinho de hipoque no Brasil Que custa mais ou menos Uns 300, 400 reais Quando tá na promoção uns 200 reais Aqueles robôs Isso Não vou falar marca Depois vocês Botem sua imaginação aí pra funcionar Uma vez a minha irmã perguntou se era bom Eu falei assim Tá bom Vou pesquisar quanto que ele custa aqui Eu falei Não compra Ela falou Por que? Eu falei assim Um aspirador de hipoque Que custa menos que uma pizza Não deve ser bom E lá na China Ele custava 10 dólares Caramba 10 dólares Sendo vendido aqui Por mais de 200 reais Na promoção Não tem Tem umas porcariazinhas que vendem por aqui Que assim O pessoal não sabe né É não sabe Assim Eu como falo de projetor Tem aquele projetor que mais vendeu Acho que no planeta É o HY300 Ah o redondinho Eu gostei dele É um brinquedo sim É um brinquedo Ele não é ruim Ele não é ruim Mas hoje mesmo no evento Eu tava mostrando pro pessoal Eu tava mostrando pro pessoal Esses projetores Porque o que que acontece É um projetor Muito legal Quando você liga a imagem daquilo lá Você fala Pra que que eu tenho TV na minha casa Olha a imagem que esse negocinho de 300 reais dá É e pelo preço custo benefício interessante né Eu costumo falar no canal A orientar as pessoas Que assim É o produto que vai te iniciar No mundo dos projetores Sim Por que? Você vai ver uma imagem incrível Um brilho incrível Num produto barato Pequeno Pequeno E numa tela gigante Sim Porém é um produto que tem deficiência Porque é uma construção muito simples A lente é muito simples É tudo de plástico Né Então por exemplo Se você deixar ele 4, 5 horas ligado Ah é esquenta É A gente tá passando uma área bonita aqui de São Paulo Você percebeu? Sim Então parece Parece que a gente tá em fevereiro Carnaval Tá todo mundo indo pro sombódromo É se vocês pegaram né É não sei se vocês perceberam Mas tem uma galera de biquíni Não é biquíni É pior que biquíni Aí tá faltando algumas peças ali É Estão ganhando dinheirinho né É Então Como eu tava falando É um produto que tem suas limitações Porque assim Ele tem um negócio que chama lente polarizada Hum E quando você deixa ele ligado por muito tempo Ou Se você ligou Depois de 15 minutos Ele tá num ambiente um pouquinho mais quente Ele aquece a película polarizada Começa a aparecer mancha na tela Ele queima fácil Mas é assim É um brinquedo Assim Tá É um brinquedo Muito legal Muito bacana Que eu recomendo pra quem tem medo Assim Aquela pessoa que nunca viu um projetor Não tô falando aquele Aquele produto que a gente via na escola Ah sim No curso Nas reuniões Não Aquilo ali é retro projetor É outra coisa Não tem nada a ver Uhum Mas quem nunca viu E quem não acredita que um projetor Pode ter uma imagem Que faça a pessoa olhar e falar assim Não quero mais saber de TV Aham Tem que partir pra esse Porque aí vai gastar pouco Não vai perder tanto dinheiro E tal Enfim Não Mas eu acho que ele É uma proporção meio diferente É pra quem quer manter a TV Mas assim Às vezes quer só assistir um filme Quer brincar Quer levar Pôr no quarto do filho Pra criança é ótimo Não assim pra substituir Mas tem gente que quer substituir a TV com ele Ah não Aí é Entendeu? Mas assim É um brinquedo Pode durar Pode chegar a durar Um, dois, três anos Se a pessoa souber usar Mas ainda assim É considerado como um projetor Assim É o Entry level Que se diz lá De entrada, né? É Mas é o mais De entrada que existe Porém Tem projetor de Oitocentos Por exemplo Que aí você já fala assim Caramba Já dá uma melhorada boa É Dá uma boa melhorada O que eu vi aqui Produtos de entrada Que estavam hoje aqui Que eu nunca recebi Nenhum daquele nível Eu falei Caramba Se esse aqui é de entrada Imagina os tops Da galáxia Que tem lá Você viu bastante coisa interessante Então Eu vi isso interessante Depois você me dá umas dicas aí Eu vou te passar O contato do pessoal De uma marca de projetor aí Que é Cara Tá em outro nível Então Já com o sistema certificado Ah O que é o problema Desses projetorzinhos Mais baratos Sistema operacional Sim Você tem o Android Ou o Google O Google TV Mas não é nada certificado É igual o que tem pra celular Então eles só transformam Pro projetor Pro projetor Os que tem certificado Aí você vai assistir o Netflix Não cai pra 480p Você vai assistir em 1080p Entendeu? Então essa é a grande diferença E os caras já estão conseguindo fazer isso Eu acho impressionante Que eles já tem Por exemplo Certificação Dolby Eles tem Google TV certificado Caramba Ah então eles já estão investindo bem Nessa parte de Projetor de mil reais Caramba E vale a pena né Aí sim Vale bastante a pena Então assim Eu acho que na linha dos produtos Como você estava falando Eles não querem trazer Muitas marcas chinesas Não querem trazer pro Brasil Eu tenho uma grande resistência Por exemplo Daquela Jingle Da X-Gimme Sim Né Mas Eu vejo que tem marca Ainda que se esforce E traz coisa boa Eu vi coisas muito legais Aqui no evento Hoje Muito É que você não teve tempo Né Não tive Eu tô trabalhando lá Aí não deu pra correr Então mas o meu projetor Lá na China É um da Jingle É um que as caixinhas Levanta É ultra curto Não é? É isso Ah eu sei É o Jingle 01 01? Não Não é o 01 Não O 01 é ali a menorzinho Aquele lá não é a laser Ele é Eu sei qual que é Ele é super lindo É esse daí Eu esqueci como que é o nome dele Mas a gente comprou um pouco Antes de vir pra cá também E a tela? Que tela você usa com ele lá? Eu uso uma da Vivid Storm Aquela que sobe assim Vivid Storm Vivid Storm também Foi o primeiro Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro A mostrar essa tela No Brasil Acho que no comecinho Bem no comecinho do canal Vivid Storm mandou pra mim Eles são parceiraços até hoje Mas desistiram um pouco do Brasil Por conta do Ah que é muito pesado Um tamanho muito grande Não é Não é Só por conta disso também Eu acho que muito tributo Muita coisa Eles falam assim Ah mas a gente vende Depois tem problema com o consumidor Que não entende Que é o Brasil que atrapalha Eles começam a receber Muita reclamação Ah mas chegou aqui Foi R$3.500 de taxa Não mas Aquilo lá não tem nem como Não ser taxado Porque vamos ser bem sincero Mas é que o povo brasileiro Reclama demais também Eu faço a divulgação De um projetor Que está custando R$17.000 no Brasil O pessoal fala assim Ai Mas também vender por esse preço E eles não sabem Que nos Estados Unidos Custa R$22.000 Ah mais caro do que aqui Mais caro do que aqui Caramba Mais caro do que aqui Gente eu estou chegando aqui Com a Cime No destino Foi essa carona Na verdade Não é um Uber Mas eu chamo de Ubertec Ubertec Você Olha Um grande prazer Poder contar com você aqui Nesse Nesse bate-papo gostoso Você que é uma pessoa Que todo mundo adora De paixão Eu sou seu fã Eu que agradeço De você ter ido lá Me visitar Eu nem sabia Quando você estava lá Eu cheguei Dei de cara com você Eu não sabia Eu não sabia Dei de cara com você Fiquei impressionada Aqui mesmo? Um pouquinho mais pra frente Tá Onde? Lá no outro quarteirão Ou nesse aqui? No prédiozinho branco Com azul Ah é Eu estou achando que é aqui Eu nem estava olhando Estou olhando mais Para o GPS errado Aqui Mas enfim Cime Quero agradecer E está feito o convite Para você ir lá No meu tech studio Ah bom Para a gente bater Um papo Gravar um conteúdo bacana Lá conversar mais De projetor E a gente fazer E aí eu quero ver A sua máquina Que tem lá Outra coisa E aí a gente vai conversar Sobre algumas parcerias Entre os canais Para trazer coisa boa Para você também Porque eu acho Que você faz um conteúdo De primeiríssima Galera Obrigada Deixa o que Cime? Olha gente Deixa o like Compartilha Para dar um engajamento Bom aí Se inscreve no canal O link vai estar Aqui na descrição Comprem os produtos Através do link dele Também Porque isso ajuda Bastante Porque as pessoas Elas acham Que o YouTube Dá super dinheiro Mas a licença Não dá dinheiro Nenhum A gente sempre tem Que correr atrás De parcerias E tudo mais A gente se lasca Se lasca E a Cime está com Eu esqueci o nome dele Diego O Diego O Diego está aqui atrás Aparece aí Dá um oi Ele está quietinho Apareceu só a mão O Diego Ele não aparece Nem no meu canal As pessoas perguntam Quem é esse Diego Que você fala A mão aqui Já foi uma exclusividade De você Porque toda vez Que ele vê a mão dele Nos meus vídeos Ele corta É mesmo? Essa aqui você não vai ter Como cortar não Mostra de novo a mão Aê Diego Obrigado Prazerzaço Gente Eu vou finalizando aqui Para Cime descansar Porque amanhã tem evento de novo E ele tem que trabalhar Ainda gravar vídeo Então ó Vale a pena vocês Darem like Se inscrever Colocar ali Nem que for Por um emoji No comentário Para ajudar o engajamento Porque trabalha pra caramba A gente trabalha pra caramba mesmo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Atípico aqui do canal Mas muito legal Então deixa o like Compartilha aí Com sua rede de amigos E a gente se vê No próximo vídeo Se cuida aí Um grande abraço Um super beijo Tchau 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 tchau